Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam todos bem. A Gavi tá ali filmando pro canal dela, ela deu tchauzinho ali pra mim. Eu vim dar uma atualizada aqui na obra, né, pra vocês. Eles começaram a colocar a estrutura pra fazer o forro, esse forro de PVC. A Ariel ali como sempre, né, protagonista, participando da obra da casa também. A gente vem aqui pra olhar e ela vem atrás pra fiscalizar também. Olha o olho no reflexo da luz. Então, gente, aí eles começaram a pôr aqui no quarto da Gavi. Madeiramento, né, pro forro. E aqui na parte da sala e da cozinha. Como tá bem já de tarde, quase oito horas, já é umas sete e meia, por aí. Aí a imagem fica meio ruim. Então toda vez que eu filmar aí, vocês veem que a imagem tá meio assim, ó. Meio embaçada. É que eu tô filmando de tardezinha, que é o horário que eu consigo vir aqui e filmar. Caso alguém pergunte, eu não venho gravar aqui a casa quando tá... No momento em que os pedreiros estão trabalhando. Porque... Eles trabalham escutando música, né. E se eles estiverem com música, não tem como eu... Eu gravar, porque dá direitos autorais. Mas eu vou tá sempre mostrando aqui de picadinho, né, pra vocês. Cada detalhe que for evoluindo. Pra você estar acompanhando a obra. Então o vento aqui, tá vindo chuva. Chuva, chuva. Ali tem um pouco de madeira. Tem muita coisa ainda pra ser feita. Tcharam! A Gabi tá ali fiscalizando o quarto dela. Tem muita coisinha ainda, muita coisinha. Pra ser feita, mas aos poucos vai... Concluindo, né. Vai demorar um pouco ainda, né, Gabi? Um pouco. Tá ansiosa? Sim. Tá doida pra morar aqui, já. E... E é isso. Vou mostrar mesmo pra vocês, né. O andamento. E aí, assim que eles terminar de fazer essa parte, né. E colocar o forro. Aí eu vou vir mostrar aqui pra vocês o forrinho colocado. E acho que depois do forro já vai... Pra o próximo passo, né. Que é o acabamento. Por janela, por porta. E mais um monte de coisa. Aí eles colocaram aqui, ó. No vídeo anterior vocês não tinham visto. Isso aqui foi feito hoje. Faltam ainda os cantos. Olha o tempo lá, gente, ó. Tem a lateral lá atrás. O que que fizeram lá? Põe o piso. Como assim? Põe o piso. Peraí, gente. Vamos lá ver isso. Ah, gente, ó. O que a Gabi tava falando. Olha, eu não sei se isso aqui estava no planejamento. Né, porque, ó. Aqui é o fundo, né. E aí... Aqui é a parte de trás da casa. Quer dizer, do lado, né. A parte de trás é aqui, na verdade. O fundo. E aqui é a lateral. Eu não sei se era pra pôr piso aqui. Sinceramente, eu não sei. Não sei se eles comunicaram a minha irmã. Bonito tá, mas... Mas não sei. Eu não entendi obra, gente, mas... Eu não acho que... Que deveria estar aqui esse piso, mas tudo bem. Olha eu dando palpite. A casa não é minha e eu fico palpitando, mas enfim, ó. Comentem aí se vocês já viram alguma casa feita assim. Não é falando mal, né, gente. Eu só achei estranho, porque é a primeira vez que eu vejo isso. E a minha irmã, como trabalha... Ela não tem como estar aqui na hora da obra. Só nos dias de folga. E a dia de folga dela é amanhã. E aí ela vai ver isso aí, né. Mas qualquer coisa, se não tiver no planejamento, aí... Não sei o que acontece. Vai ter que tirar, né. Ou se ela achar bonito, fica, né. Eu achei estranho. Porque eu nunca vi esse tipo de coisa, né. Põe a pisa em volta da casa a primeira vez. Geralmente é no cimento, assim, né. Desse jeito aqui. Tá aí. O importante é a casa ficar pronta, ficar bonita. Bem feita, né. E segura, que é o principal. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. A gente vai estar aí atualizando pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.